11 e meia da noite, terminei agora de resolver algumas coisas que eu tinha pra resolver aqui no salão. Chegou uma cadeirinha de alimento... não, não foi a cadeirinha, a banheira do Leon. É, na verdade é duas coisas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar. Caixa. Na verdade chegou uma caixa e eu tô pra... é a cadeirinha. É que eu tô pra receber a cadeirinha de alimentação do Leon e também uma banheira dele. E aí chegou a cadeirinha de alimentação da Cusco. Quando montar, eu vou mostrar pra vocês. É bem fácil de montar. E vou pra casa agora, já tá tarde. Minha gente conversa. Ou em casa também, que de repente eu vou jantar porque eu tô com fome. Eu nem me lembro se eu almocei hoje. Não me lembro. Não me lembro. Acho que não. Acho que não. É, acho que não. Bom, enfim. Se eu almocei, se eu não almocei, não me lembro. Mas eu quero colocar aqui pra vocês o vídeo da minha mãe. Que ela emagreceu. Ela saiu da calça 52 para a calça 48. Tomando fit black. Em 30 dias. Dias. Só que ela tomou extra forte. Ela já tá acostumada com o remédio de emagrecer. Vou botar aqui. Aí vocês vão ouvir a minha mãe falando. Minha mãe é mulher de Deus. Minha mãe não mente. Então, quem sabe assim vocês acreditam quando eu falo, né? A Carol já emagreceu. A gente já mostrou agora. Minha mãe. Não é possível que você não acredite agora. Mas amanhã. Amanhã. Agora já tá tarde. E eu tô aqui ainda. Falando com vocês. Beijo. Vou pra casa. Cheguei aqui no meu prédio. E aí. Abriu o elevador. E a luz do elevador não acendeu. Aí eu fiquei com medo. Ele foi assim. Meu Deus. Imagina se eu fico trancada aqui no elevador. Tá pra acabar minha bateria. Quem vai me socorrer? Como que eu vou ser daqui? Aí eu apertei. Ele subiu. Aí agora ele desceu. Vamos ver. Mas eu acho que não tem luz ali dentro. Gente. Tá escuro, ó. Ai, que medo. Eu vou botar a lanterna. Ai. Meu Deus. Isso aqui tá pesado. Ai, tá tudo escuro. Fiquei no escuro. Tá subindo. É tenso. Confesso que ficar no escuro dentro do elevador não é algo muito legal. Nossa. Ainda bem que eu não tenho medo de assombração. Que susto. Nossa, tá pesado. Vou largar o celular pra não ficar arrastando a caixa. Ai, coisa boa. Estou em casa. Jantando. Arroz. Feijão. Frango. Farofa. Pimenta. Queijo derretido. E coca-cola. E eu olhando. E eu olhando. Joyce Meyer. Ai, como é bom estar em casa. Como é bom comer. Como é bom estar em paz. Como é bom trabalhar. Como é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Estava lendo os comentários. E aí eu vi que eu tinha prometido pra vocês. De mostrar os meus livros. Principalmente os livros da Joyce Meyer. Se escreve Meyer. Mas se fala Meyer. E... E aí com os outros afazeres eu acabei me esquecendo. Mas eu tava lendo o comentário. Tava lendo o comentário aqui do canal. E aí... Uma das nossas queridas seguidoras me lembrou. Então... É... Vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera pra mostrar. Gente, eu amo ler. Amo, amo, amo. Tá? Recomendo muito os livros da Joyce. Esse aqui, ó. Raiz da rejeição. Escapando da escravidão da rejeição. E experimentando a liberdade da aceitação de Deus. Se você tem um problema com rejeição. Foi rejeitado pela sua família. Pelo seu pai. Pela sua mãe. Pelo seu marido. Enfim. Pelas pessoas. Esse livro é muito bom, tá? Pra você entender. O que acontece. Se você quer... É... Enfim, tem vários. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Pensamentos poderosos. Doze estratégias para vencer a batalha da mente. É... O vício de agradar a todos. Liberte-se da necessidade de aprovação. Crie bons hábitos. Livre-se dos maus hábitos. Catorze novos comportamentos que encherão a sua vida de energia. O segredo para uma vida excepcional. Transforme o seu modo de viver através do fruto do espírito. Esse aqui é muito bom. Joyce Meier. Eu e minha boca grande. Sua resposta está bem debaixo do seu nariz. Joyce Meier. Beleza em vez de cinzas. Recebendo cura emocional. O testemunho de superação de Joyce. Muito linda a história dela. Faça um favor a si mesmo. Perdoe. Aprenda a assumir o controle da sua vida através do perdão. E oito maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés. E esse aqui, que eu gosto muito também. Que são devocionais diários. Todo dia tu lê uma mensagem. Uma para cada dia do ano. Que é confiando em Deus no dia a dia. Então, é muito bom. Eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de riscar os livros. Deus vai falando comigo e eu vou riscando. Então, esses são os livros da Joyce que eu simplesmente amo. Aqueles ali, eu gosto muito também. Não sei como é que se fala. Gary. Jumpman. Alguma coisa assim. Para casamento. Se tu quer melhorar o teu casamento. Esse livro aqui é sensacional. Muito bom. Muito, 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 muito bom mesmo, tá? Ajuda muito o casamento. Esse aqui, ele se chama, ó. As cinco linguagens do amor. Como expressar um compromisso de amor ao seu cônjuge. Vai melhorar muito o teu casamento. Esse aqui, as cinco linguagens do amor das crianças. Como expressar um compromisso de amor ao seu filho. É importante você que é pai, mãe ou pretende ser. É importante você ler. Depois, a linguagem do amor dos adolescentes. Como expressar um compromisso de amor ao seu filho adolescente. Porque adultos pensam de uma maneira. Crianças de uma maneira. E adolescentes de outra maneira. Então, são três livros maravilhosos. Se você tá com problemas com seus filhos adolescentes. Então, até pra você entender, né? Do que passa na mente deles e como lidar. Eu recomendo. E as cinco linguagens do perdão. Que é muito bom. Principalmente pro casamento. Porque, às vezes, dentro do casamento. A gente magoa a pessoa e nem sabe. Ou a gente é muito magoado dentro do relacionamento. Então, esse livro ajuda muito na cura da relação. É muito bom mesmo, tá? Esses são os livros que eu mais gosto. Tem esses aqui também, tá? Promessas Nossas de Cada Dia. Que é do J.B. Carvalho. Que é muito bom também. Metanoia. A Chave Está Na Sua Mente. Que é do J.B. Carvalho. E esse livro aqui, ó. O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Então, você que quer entender de oração e jejum. Também é um livro bom. Eu tenho outros livros também. Mas tem uns que estão no Salão de Beleza. É... Porcos na Sala. E... Não me lembro qual é o outro que tá lá. Me esqueci agora. Mas também é muito bom. E eu comprei um negocinho pra botar no carro. Pra gente poder conversar. Conversar. Enquanto eu... Dirijo. Legal, né? Tudo eu comprei no Mercado Livre, tá, gurias? Eu sempre compro o livro no Mercado Livre. As coisas no Mercado Livre. Porque como eu moro no interior. No interior aqui, as coisas acabam sendo um pouco mais caro. E você não encontra tantas vezes variedade, né? E aí eu acabo comprando pela internet. Eu nunca comprei na Shopee. Até as gurias ficaram falando ali. Pra comprar na Shopee. Comprar... Falam os outros aplicativos. Mas agora eu me esqueci o nome. Que tem roupa barata. Uns negócios assim. Mas... Eu não posso. Tô cheia de conta. Não posso comprar roupa agora. Tô cheia de conta pra pagar. Ah, eu quero mostrar pra vocês os... Só que quando der, né? Eu vou prometendo, mas eu vou cumprindo aos poucos. As roupas de cama que eu comprei pra deixar a cama bonitinha. De manhã. Antes de sair. Eu tava muito desligada em relação a... Deixa eu virar a câmera aqui. Eu tava muito desligada em relação a... A deixar a cama arrumadinha, sabe? Assim, decoradinha. Só... O dia a dia é normal, assim, né? Lençol. E aí tinha fronhas diferentes. Lençol diferente. E eu sempre gostei de cama bem bonitinha. Lençol arrumadinho, arrumadinho. Só que... Como eu tô muito atarefada. Muito, 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 muito. É... Eu ia resolver isso. Só que nunca conseguia tempo pra ir lá comprar, escolher. E eu espero pagar uma conta. Depois eu faço outra, né? Às vezes eu não espero. Às vezes eu me embolo mesmo. Eu digo que o cartão de crédito não é de Deus. Não é de Deus. E aí eu... Nos últimos dias eu fiquei pensando, não, eu vou resolver isso. Daí eu... É... No intervalo lá do meu trabalho. Uma das minhas clientes faltou. É... No salão de beleza. Daí eu aproveitei pra ir na loja. Daí comprei. Umas coxas. Uns lençóis. E aí depois eu quero mostrar pra vocês. Tão lindo. Ah... Ah, eu tinha prometido pra falar pra vocês também. Sobre o emagrecimento da minha mãe. Vou colocar o vídeo aqui pra vocês assistirem, tá? Ela contando. É... Que ela emagreceu. Ela saiu da calça 52 pra calça 48. Em um mês. Tomando Fit Black. Só que ela tomou extra forte. Eu não tomo extra forte. Eu tomo o verdinho. Que é o mais fraco, né? Porque eu não sou acostumada com remédio de emagrecer. Pra quem já é acostumado com remédio de emagrecer, o ideal é o extra forte. Eu vou colocar o vídeo dela aqui. E aí depois eu vou colocar o contato do Instagram da Buildshape São Paulo. E lá tem o link direto do WhatsApp da Natália. E eu vou colocar também aqui o WhatsApp da Natália. Aí você entra em contato com ela. Fala que a minha é seguidora. E você vai ter frete grátis. E você pode parcelar em até três vezes. Se eu não me engano, eu não lembro o preço agora. Se é R$249, R$240, alguma coisa assim. R$249, se eu não me engano. Mas é tudo com ela. Ela que vende. Não sou eu, tá? Só tô aqui passando a informação. Só que eu não tenho certeza se é esse valor. Então eu não posso garantir. Mas eu sei que ela parcela em até três vezes. E não é caro por quê? Porque emagrece de verdade. E é 100% natural. Então é muito bom. Eu emagreci 10 quilos em um mês. E a Carol emagreceu 8 quilos em um mês. A minha mãe não se pesou. Mas ela já saiu da calça 52 pra 48 em um mês. Tanto a Carol quanto a minha mãe. Elas vão tomar durante seis meses. Porque elas querem emagrecer bastante. E aí vocês vão acompanhar. Vou botando aqui os vídeos pra vocês acompanhando. Quem sabe assim você toma a decisão. De parar de ficar reclamando. Que não consegue emagrecer. Me ouve. Toma direitinho. Mas tem que tomar, né, gurias? Não adianta tu comprar o remédio e tu não tomar. Tem que comer alguma coisa de manhã. Não é pra comer em jejum. Tomar em jejum. Qualquer remédio que tu for tomar em jejum faz bem. Come uma bolacha, uma banana, um pão. Qualquer coisa. Aí depois você toma o remédio. Ele vai tirar o apetite. A gente, tanto eu quanto a Carol quanto a minha mãe. A gente não faz academia. A gente come um monte de besteira. E mesmo assim a gente emagrece. Porque ela reduz o apetite. Então, fica a dica aí pra você. Se você já tomou, conta aqui nos comentários. Se você conseguiu emagrecer. Porque é impossível uma pessoa que toma direitinho não emagrecer. Porque ele é 100% natural. Ele é diurético. Tem que tomar bastante água, tá? Muita água. E ele tira todas as toxinas do corpo. É muito bom. Eu gosto. Sensacional. E é isso. E tem mais coisas que eu prometi pra vocês. Mas vai me lembrando que daí, quando eu consigo parar um pouquinho, eu leio os comentários. Isso daí eu acabo lembrando. Bom, tinha prometido dos livros, né? Mostrei pra vocês. Dá pra comprar na internet. Dá uma pesquisada aí. No Mercado Livre você encontra todos esses, tá? Mas assim, quer salvar o seu casamento. Esse livro é maravilhoso. E esse aqui também. Cinco linguagens do perdão. Principalmente pra casais. Muito bom. E as cinco linguagens do amor. Pra você entender que cada um tem uma maneira diferente de amar e se sentir amado. Às vezes o que você faz pra pessoa não é o que você gosta de receber, entendeu? Enfim. Lendo o livro você vai entender. Não consigo explicar. Já tá tarde. Meu raciocínio nem tá funcionando mais direito. Tenho dormido super pouco. Acordado bem cedo. Não estou descansando. Porque tô cheia de prova na faculdade. O tempo que eu tenho é pra estudar. Tenho vários cursos pra fazer também. Tenho o Leon. Tem meu marido. Tem a casa. Tem a empresa. Tem vocês. Mas tá dando tudo certo. Graças a Deus. Não estou reclamando. Estou compartilhando algo maravilhoso. Porque eu amo trabalhar. Amo a minha família. Amo a vida. Amo estar aqui com vocês. E chega de falar, né? Vou colocar o vídeo da minha mãe aqui. E amanhã a gente conversa mais que preciso dormir. Soninho. E as tarefas. Tá fazendo as tarefinhas? Me conta. Se você tá fazendo as tarefinhas. Qual é a tarefinha? Não reclamar. Agradecer. Perdoar. E pedir ajuda de Deus. Bota, escreve num post-it. Em caderno. Em folha. Cola pela casa. Coloca. Tu abre o olho assim. Dá de cara com a folhinha. Aí a primeira coisa que tu abre o olho é tu ler. E aí tu vai lembrar que tu precisa de Deus pra te ajudar a fazer tudo isso. Porque sozinha a gente não consegue. O perdão é um dom de Deus. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus que nos dá esse dom de perdoar. E ele que ajuda a gente a botar um anjo na nossa boca pra amarrar a nossa língua pra gente não ficar reclamando. E pra gente ser grato. Você tem muitos motivos pra ser grato. Você tá vivo? Você respira? Você tem uma nova oportunidade de fazer uma nova história? Ah, eu tenho que falar da autorresponsabilidade. Eu não esqueci. Mas senão vai ficar muito longo. Mais um vídeo da minha mãe. No próximo vídeo. Eu acho que eu falo. Eu não prometo, tá? Porque eu vou fazendo, vou cumprindo. Às vezes quando dá. Mas vocês me entendem, né? É isso. Assiste o vídeo aí da minha mãe. Ok, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje pra falar da minha experiência com o Fit Black. Eu vou fazer 50 anos. Sim, que guardamos. Desde os 18 eu tento emagrecer. E é muito difícil. Quem tenta sabe que é muito difícil. Eu já tomei tudo que é tipo de remédio, tá? Controlado, remédio com receita, natural. Tudo que é tipo de remédio. E emagrecia, engordava de novo. Tinha muito efeito colateral. Eu me dava muita dor de estômago, muita dor de cabeça. Tanto que eu tinha um monte de remédio ali de emagrecer, natural. E eu dei tudo pra uma colega minha, porque eu não consegui tomar. Me dava dor de estômago. Me dava dor de cabeça. Eu alterava meu humor, sabe? E não consegui. Não adianta. E eu engordei muito nesse tempo agora. Porque eu peguei uma pneumonia. Na verdade, duas, né? Eu peguei uma pneumonia. Depois eu peguei Covid, que eu fiquei com 60% do meu pulmão comprometido. E depois eu peguei pneumonia de novo. Então, eu tomei muito antibiótico, muito corticoide. E eu enchei, assim, pra caramba. Só que daí eu já tava cansada, sabe? Desisti, assim. Ah, eu não vou mais emagrecer. Não vou mais ficar pensando nisso. E não tava conseguindo. Até pra correr, às vezes, eu tenho ainda dificuldade. Fiquei com sequelas, sabe? Pra respirar. Até pra correr, assim. Às vezes, quando eu tenho que pegar o ônibus correndo, me dói o peito, sabe? Eu pensei, ah, eu não vou pra academia. Eu não vou mais ficar me preocupando. Em emagrecer. Em, em, ai, sabe? Não queria mais. Ah, enlouqueci. Ah, eu não vou mais me torturar com isso. Aí, só que... Eu fui lá pra Adessa. E ela disse, mãe. Ah, compra o Fit Black. Tu vai ver que tu vai emagrecer. E eu já tava me sentindo ruim, assim, sabe? Porque tava muito pesada. Meus joelhos doem. Eu... No meu trabalho, eu subo quatro andares de escada. Então, eu subo, desço no almoço, volto. E tava me prejudicando, assim, me doendo muito os joelhos, né? Aí, eu pensei, ah, eu não vou entrar nessas de comprar remédio de novo e não acredito mais nisso. Tá. Só que daí ela falou, ai, mãe, compra, experimenta pra te ver como é bom. Tu vai ver, tu vai te sentir melhor. Eu emagreci dez quilos. E eu pensei, ah, né? Minha filha, vou acreditar. Ela disse, ai, mãe, parece que eu vou estar enganando meus... Minhas seguidoras. Porque, realmente, o remédio é bom. Só que a gente sabe, né? Quem toma o remédio, por exemplo, sabe que tem muita enrolação no mercado. Muita coisa que tu compra, paga caro e não resolve, né? Aí, eu pensei, mas eu não tô podendo fazer... Ir pra uma academia agora, porque eu tô ainda sentindo essas sequelas, né? No meu pulmão. Tenho que fazer todo um tratamento e... Pensei, ah, vou comprar, né? Vou experimentar, já que a Andressa tá falando, então, eu vou acreditar. E aí, com o peito. Goria, vou te contar. O primeiro dia, eu já não senti fome. Nada. Nada de fome. Sabe aquela coisa assim, minha boca muito seca, muito seca, muito seca. Eu já tomo bastante água. Eu tô tomando muito mais água. Minha boca fica seca. Eu acho que o efeito colateral dele é o único esse. Que deixa a boca seca, porque eu não tive dor de estômago. Eu não tive dor de cabeça. Meu organismo aceitou muito bem ele. Só que, como eu não tava levando a sério, eu não me pesei. Continuei tomando. Pensei, ah, né? Nos primeiros dias, é sempre assim. Aí, depois, o organismo acostuma e... É um tubinho desses com 30 cápsulas. Tem que tomar uma por dia. Sempre comer alguma coisa de manhã, né? Pra não... Pra você não passar mal. E aí, comecei a tomar. Aí, teve um dia que teve um... Um... Uma comemoração. Assim, um lanche lá na minha empresa. E aí, eu... Acostumada a comer como dois... Pão, né? Cacetinho, que a gente chama aqui. Com presunto, queijo, maionese... Salame. Salamito. Meu Deus. Passei mal. Passei mal. Parecia que tava estufada, estufada, estufada. Sabe? Eu já não tava... Eu já tava tomando aqui uns três dias. E aqui, eu me estufou, me estufou. Tive que vomitar. Sério. Tive que vomitar. Desculpa a palavra, tá? Mas eu tive que vomitar. Porque eu passei muito mal. Me enxou de uma forma. E aí, não fiz mais. Não fiz mais. Agora, na verdade, eu nem tô... Eu cortei o pão, né? Eu como de manhã presunto, queijo. Substituo ou com uma tapioca. Alguma coisa assim. Mas parei. Não consegui comer. E até tem um colega que ele me fala... Quando ele vê que eu... Se eu vou me passar alguma coisa... Oh, Mari. Cuida aí. Pra não vomitar. E realmente, ele tira totalmente a tua fome. Hoje eu não preciso mais. Não tenho mais aquela necessidade de comer, sabe? Desesperada. Desesperada. Que antes era o que eu tinha. Ansiedade. Tava muito pesada. Muito inchada. Por causa do corticoide, né? Quem toma sabe que a gente incha. E aí, eu continuei tomando. Continuei tomando. Melhorou minha alimentação. Porque daí, como eu não comia... Aquele exagero, sabe? Até pedi pro meu marido. Amor, ó. Bota menos. Comida na marmitinha. Porque agora eu tô comendo menos. E fui notando diferença. Fui notando diferença. Sabe? Minha calça, eu usava 52. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu usava 52. Eu tô no 48. Terminou meu remédio domingo. Tá? E eu não me pesei. Como eu disse pra vocês. Como eu não acreditava. Eu não me pesei. Mas eu senti nas minhas roupas. Que elas diminuíram. O pessoal também que me conhece. Nossa, Mali. Teu rosto também já diminuiu. Sabe? Minhas roupas. Tudo. Tá folgada. Eu já não tenho calça pra colocar. E aí, comecei. Domingo terminou. E agora eu vou fazer o tratamento. De seis meses. Tá chegando. Já fiz o pedido. Sabe? Tá chegando as minhas coisas que eu encomendei. Então, assim, gente. Super recomendo. Recomendo mesmo. Eu digo que hoje eu sou uma mulher de Deus. E eu não muito. Na verdade, eu nunca gostei de mentira. Eu odeio mentira. Minha vida inteira. Eu odiava mentira. Eu sempre disse pros meus filhos. Ó, quem fala a verdade não merece castigo. Então, eu sempre detestei mentira. E aí, hoje eu posso dizer pra vocês. Olha, realmente funciona. É muito bom. Tem que tomar direitinho. Tem que tomar todo dia. Eu diminuo a comida automaticamente. Porque tu não consegue comer. Tu pode tentar comer, mas tu não consegue. Tu passa mal. Sabe? Porque ele tem um limite ali no teu estômago. E ele vai diminuindo. Eu acredito que seja isso. Entendeu? E é um remédio natural. Não tive dor de cabeça. Sabe? Não tive enjoo. Não tive dor de estômago. Que eu tinha. Sempre quando eu tomava os outros remédios. Então, gente. Ó. Super indico. Muito bom. Eu tomo esse extra forte. Porque como eu já tomava outros remédios. Então, me indicaram esse. Tá? Eu realmente recomendo. Recomendo mesmo. Eu vou depois mostrar pra vocês a diferença. Tá? O antes e o depois. Na verdade, antes e depois. Porque eu não filmei, né? Eu não me pesei. Não tirei foto. Nada. Porque eu não estava acreditando que isso ia acontecer. Mas agora eu venho aqui dizer pra vocês. Realmente. É muito bom. Muito bom. Mesmo. Depois eu vou mostrar minhas calças pra vocês. Tá bom? Valeu, gente. Acredite, ó. É verdade. E eu não mento. Eu sou uma mulher de Deus. Eu não gosto de mentira. Nunca gostei. E não ia ser agora. Eu não ia mentir isso pra vocês. Tá bom? Beijo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então. Fiquei de mostrar as minhas calças pra vocês. Até porque eu não me pesei. E a única coisa que eu sei que eu diminui e devo ter emagrecido é minhas calças. Que eu senti diferença, né? Então. Essa aqui é uma 52 que eu falei pra vocês. Ó. Dá pra dobrar a cintura. Tá vendo? Se vocês conseguem enxergar que ela é 52, tá vendo? Ela tá enorme. Eu até ajustei as pernas, porque meu marido não gosta que eu use essas calças grandonas. E aí eu ajustei as pernas, mas na cintura eu não tenho muito o que fazer, né? Ó. Tá. Sobrando. Tá sobrando. Tá sobrando. Tá vendo? Depois da 48 pra vocês. Eu vou deixar a 48 pra vocês verem. Ó. Essa é a 48. Que não trava nem por decreto. Tá vendo? Eu não sei se eu consigo mostrar a etiqueta porque... Deixa eu ver aqui a etiqueta dela. aqui. Se vocês conseguem enxergar. Tá vendo? Tá vendo? 48. Então, gente. Fit Black funciona mesmo. Podem acreditar. Ela já tá meio soltinha. Tá vendo? Ó. 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 Então... Esperem o resultado. Vou ficar postando aqui pra vocês, tá? Ó. Mas confia. Emagrece mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia. Já estou indo pro salão de beleza. Separei aqui algumas coisas pra me levar para o salão. Chegou a... os produtos da Lafiusa e... Quando chegar no salão de beleza eu faço um vídeo mostrando pra vocês. São os produtos que eu uso no meu salão de beleza. É uma marca muito boa, tá? Depois eu passo pra vocês o contato do Roger Martins. Oi, gurias. Muito bonito, cheiroso. Meu papai e minha vovó deram banho em mim. Eu vou no pediatra agora. Com o papai e com a vó. A mamãe vai almoçar. E vai voltar pra fazer mexe no cabelo da cliente dela. Sim. Tá bom, gurias? Bom trabalho pra vocês. Um beijo. Estou almoçando. Arroz, feijão, queijo derretido, farofa, pimenta e carne. Vou almoçar. E esse foi o nosso vlog de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.